Hum, e aí? Tudo pronto pra torcer pra seleção brasileira feminina de futebol nessa Copa do Mundo? Pois é, Tebinha, Marta, Andressa e companhia já estão prontas e a gente, claro, tá também. Então vamos saber novidades, notícias, que clubes, posições elas jogaram e, claro, as jogadoras que namoram outras mulheres. Tudo pronto? Bloco Social começando! 1. Andressa Alves A jogadora Andressa Alves começou em clubes aqui no Brasil, passou pelo São Paulo, Ferroviária entre outros, até que ganhou o Mundo e chegou ao Barcelona, PSG e Houston deste dos Estados Unidos. Andressa é casada com a ex-jogadora de futebol Fran, desde 2020. A jogadora ao lado da esposa gosta de brincar nas redes sociais e mostrar, além da carreira como jogadora, a vida de um casal de mulheres, as conquistas, o dia a dia, conversam com os seguidores e sempre aparecem bem felizes em casa ou viajando pelo mundo. Além de lutar contra o preconceito de quem não aceita um casal de mulheres. 2. Debinha A nossa atacante Debinha começou sua carreira no Atlético Mineiro, desde muito jovem ganhou destaque por onde passou, segundo ela, seu primeiro grande desafio foi quando saiu do Brasil em 2013 para jogar na Suécia, passou por momentos complicados já que não falava inglês, além de ter que enfrentar o frio europeu. Hoje ela joga nos Estados Unidos, onde está desde 2017. Debinha namora uma estadunidense, Meredith Seck. Elas estão juntas desde 2021 e a simpática artilheira sempre que pode, posta fotos e vídeos bem apaixonados em suas redes sociais e seus seguidores sempre retribuem com muito carinho. Felicidades para o casal. 3. Ludmilla e Gabi Zanotti Nossa querida Ludmilla é uma das atacantes mais famosas do mundo, temida por todas as seleções desse mundial. Suas maiores características são, velocidade, dribles e finalização. Ludmilla jogou no Brasil pelo Corinthians de São Paulo, e sempre obteve destaque, assim que ganhou títulos nacionais, foi logo jogar no Paris Saint-Germain da França. Simpática e amorosa, ela tem um relacionamento com a também jogadora Gabi Zanotti desde 2022, Gabi hoje joga no Corinthians de São Paulo. O relacionamento delas pode ser visto em várias postagens em suas redes sociais onde recebem o apoio e o carinho de muitos fãs e amigos. 5. Thaisa Com passagens pelo Santos, São Paulo, Real Madrid, Flamengo e outros clubes, Thaisa joga como volante. Ela é uma jogadora muito forte fisicamente, e é conhecida por sua capacidade de roubar a bola e iniciar ataques, vários deles já deram títulos a clubes por onde passou e claro, na seleção brasileira. Ela é uma jogadora muito importante para a seleção, e é uma das jogadoras mais experientes do time. Atualmente, defendendo o Brasil na Austrália e na Nova Zelândia, Thaisa aparentemente está solteira, quem sabe em busca de uma namorada. Será que você tem chance? 6. Marta A jogadora Marta que já atuou em times do Brasil, Suécia e Estados Unidos, sempre lutou pelos direitos de igualdade no esporte e na vida social, por isso sempre fez questão de que os fãs e o público soubessem que ela namorava mulheres. Pelo menos três namoradas da jogadora foram apresentadas ao público e as três eram também jogadoras estadunidense, a última é Keri Lauren, seu namoro começou em 2022 e tanto Marta quanto Keri jogam no Orlando Pride. Marta merece o carinho e respeito de todo o Brasil, sempre foi uma grande atleta dentro e fora de campo. 7. Rafael A baiana de Cipó, Rafael Souza teve passagens pelo Corinthians, Arsenal e Orlando Pride e a zagueira Rafael é uma das nossas esperanças nessa Copa. Rafael já foi eleita a melhor zagueira do Campeonato Brasileiro, é conhecida por seu enorme talento e dedicação aos clubes que defende. Atualmente, aparentemente está solteira nessa Copa do Mundo 2023. Se está é porque quer, ela continua linda. 8. Bruninha A paranaense Bruna Benítez, a Bruninha atualmente joga no Corinthians, a zagueira da seleção nessa Copa do Mundo já atuou no São Paulo, Corinthians e Houston Dash, entre outros clubes. Quando jogou nos Estados Unidos, os fãs da jogadora comentaram que ela estaria namorando outra jogadora. Os comentários surgiram a partir de postagens suas nas redes sociais. Quando ela voltou a jogar no Brasil, não tivemos mais postagens com o antigo ou novo amor. 9. Adriana Com passagens por Palmeiras, Corinthians, PSG, e outros clubes, a piauiense se tornou uma das mais importantes e queridas da nossa seleção. Jogando como atacante, Adriana está nessa Copa e é uma de nossas maiores esperanças de gols. Adriana tem um relacionamento com Natália há cerca de 3 anos. Desde 2020 também apresenta a amada nas redes sociais. 10. Letícia Isidoro Nossa goleira titular já jogou no Corinthians e em outros clubes brasileiros. Hoje joga no Benfica de Portugal, em terras lusitanas. Ela está sempre acompanhada de esposa Mariana Dantas com quem está junto há 10 anos. Nas redes sociais também é fácil encontrar fotos, vídeos e declarações das duas. Mariana não foi convocada para esta Copa, mas com certeza vai dar toda a força do mundo para sua esposa e nossa goleira. Ninguém deve tirar ninguém do armário. Cada pessoa, cada indivíduo sabe quando é sua hora e se vai ter ou não hora para isso. Elas são famosas e previamente já anunciaram em suas redes sociais seus relacionamentos. E por isso estão aqui, figuras públicas. Gostou? Bloco Social!